Essa é a meão, é a meão sozinha, vou me dar pra beijar Tem só que quem é, agora vou me cruzar Ô mulherada, fecha atenção Quem é gostosa, vem o casal Assoa, 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 assoa Agora se dá a ela, chamela de meu amor Assoa, 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 assoa Agora se dá a ela, chamela de meu amor Assoa, 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 assoa Agora se dá a ela, chamela de meu amor A showa sim, a showa, a showa, a showa, a showa Agora te dá, né, 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 né